O Centro de Treinamento Visão Fonsai facilita o treinamento, hotelaria e turismo na Zóvencira e no município de Likissá. E te acompanha até a reportagem Rússia, jornalista destacado do município de Likissá, Leoneto Santos. O Centro de Treinamento Visão Fonsai facilita o treinamento de formação na Zóvencira e no município de Likissá e no hotelaria e turismo na Zóvencira e no município de Likissá. E te acompanha a formação clara, porque é o objetivo de formação na Zóvencira e no município de Likissá e no município de Likissá e no município de Likissá. E te acompanha a formação na Zóvencira e no município de Likissá e no município de Likissá e no município de Likissá. E te acompanha a formação na Zóvencira e no município de Likissá 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 e no município de Likissá. e a parte do restaurante. Nós somos todos os participantes. Nós somos habilidades e conhecimento e atendimentos. Nós somos clientes, e nós somos excelentes serviços. Duração para a formação? Duração para a formação. A formação é a semana 2. A semana 1, eu não pratico a formação para a serviço de cliente. Eu TA, A atendimento para a restaurantes e serviços. A servência para a serviço de cliente. A flutuera da serviço de cliente. Aprendimiento para a serviço de cliente. A assistência para o cliente. Dois damos alcanjang 5ª. A 365K estão em suas trebas refine. Tempatamente para o quinto corporativo. É um selamão Bancoish. Sim, é um programa de continuação, porque a nossa formação refere-se a vantagem do nosso município. Nós temos visitas e esperamos que governem o Centro de Treinamento de Vizão e Serviços Amutu. A gente tem que facilitar a nossa formação para os participantes. A gente tem que facilitar a nossa formação para os participantes, e a gente tem que facilitar a nossa formação para os participantes. Obrigado, por favor. A gente tem que facilitar a nossa formação para os participantes, e a nossa formação para os participantes do nosso município. A gente tem que facilitar a nossa formação para os participantes do Centro de Treinamento de Vizão e Serviços Amutu.